Música Casinha no pé da serra Tardão, boa noite, horário, se você estiver assistindo Tchau família, tchau família O Bré está aqui, olha o Bré ali Oi, o Edson aí É isso aí família, a gente está indo no mercado roçado E se der eu gravo para vocês Que o pessoal está embaçando para caramba para gravar lá agora Se der eu gravo para vocês Algumas coisas para vocês compararem O preço do arroz Que deu uma subida e algumas coisas básicas Segue o videozão aí Você quer ficar perdendo Nossa calça está caindo A calça está caindo É isso aí família Família, eu estou soltando um vídeo aí por dia Às vezes eu solto mais outro de tarde aí Porque eu estou doente Nós está tudo da família todinha, nós está tudo doente e gripado O barista vem, garganta vem Vocês podem ver que a minha voz está um pouco rouca Então, eu estou evitando de gravar muito Porque o lugar que eu vou É um pouco ruim estar aqui Estou evitando, tá bom? Mas eu vou soltar um vídeo aí para vocês aí por dia Para não ficar sem conteúdo no canal Tá bom? Aqui é o Jardim Vitória Vai começar mandando um abraço aí para o canal real do Vitória Está sempre aí interagindo comigo De Gilson Sampaio O canal do Rio Claro Está sempre interagindo comigo aí Amigão aí Parceiro Graças a Deus Estou feliz O canal dele está crescendo aos pouquinhos aí também É isso aí Severino Muniz do canal Coisa no Sertão Vlog Está sempre interagindo aí Comentando aí nos meus vídeos Rafa RRM lá dos Estados Unidos Família Ontem eu estava assistindo o vídeo dele lá Ele mandou um abraço para mim ontem também Estou sempre comentando os vídeos dele Interagindo com ele lá também Ele é lá perto do Severino Muniz lá Ele é perto de Souza também Rafa RRM O canal dele é Rafa RRM 2R1M para mim Quer dar uma olhadinha lá Ele é caminhonês lá nos Estados Unidos Dirige aquelas cegonhas Olha o ano dele Um abraço aí para o meu inscrito dele E a mãe dele, Dona Neuza Meio inscrito também lá de Campo Belo Minas Gerais Cantinho dali que a mãe dela Fatma Dona Fatma E o esposo dela Fausto E o filho dela Davi Que Deus abençoe grandemente Família abençoada lá de Campo Belo Minas Gerais É isso aí Quem for de Minas Gerais aí família Que quiser fazer comenda com ela Dá uma olhadinha lá no Instagram dela Lá no cantinho da liga Ela faz Faz essas coisas bonitas Viu ela Dá uma olhadinha lá É só entrar no Instagram lá Vocês vão achar lá Cantinho da liga Ela faz Aquela xícara de porcelanato lá É Com a foto que você quiser Personalizar né Com a foto que você quiser Do jeito que você quiser ela faz Muita coisa ela faz lá Se você quiser dar uma olhadinha lá no Instagram dela É Quem for da região da zona leste aqui também Quiser uma cabeleireira aí Pra Dar um talento Aquele mega heads no cabelão lá Deixar no esquema Que a amiga tá dos capé aqui também A Iná Coelho Se alguém quiser só Entra em contato Vou no zap aí Eita carrão da mãozinha Olha Ximão Se quiser deixar Aqui tá O contato dela No perfil do 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 canal aí Tem um número do canal aí Tá bom Quem quiser entrar em contato No número do canal aí Ou Pelo Instagram aí O Instagram tá Iná Coelho O Instagram tá Iná Coelho aí E não achar É só entrar no Instagram do Nordestino Oficial Com dois L no final lá Só entrar com vocês Ou a busca peça Cintia Dias De vários jeitinhos Vocês conseguirem o contato A Taína aí Pra tá ajeitando o cabelo Dando aquele talento É de confiança De confiança Faz tudo Se for da região aí A limpeza de pele Ela é da zona leste Aqui do Jardim Laranjeiras Esse rima química É com ela mesmo Isso aí Raízes Nordestina Oficial Meu amigo Márcio A esposa dele Irrô E o filho dele Riano Lá do interior de São Paulo Um abraço aí Meu amigo Que Deus abençoe Grandemente Deus abençoe Grandemente Relíquia Nordestina Vlog Lá de Riastasal No Pernambuco Tá sempre conversando Comigo aí Interagindo nos meus vídeos Ele falou que Morou bastante tempo Aqui em Mauá Conhece toda essa região Jardim Guatemi É Graças a Deus Só gente boa no canal Só gente abençoada Graças a Deus Só gente boa E é isso aí Tomou junto e misturado Junto e misturado Que é o Bandeirante A descida do Bandeirantes Eita meu filho Sai do meu filho Vamos entrar pra cá Rua Ribeirão dos Arcos Rua Ribeirão dos Arcos É o cavalo de idoso ali Conversando Tomando um solzinho Tomando um solzinho É bonito Não precisa chegar A idade dessa Tá junto Eita pega Eita pega Eita pega Eita Agora sim Aí é a moda raiz Esse negócio De dar o silasidão Saiu correndo Saiu correndo Já pensou? Isso aí Eu acho que o pai dele Falou assim Gosta sim Mostradinho Eu vou logo esquentar a mão Fala nas orelhas dele Pra deixar de amostra mesmo É E aí Vamos ficar desfilando Como é que é? Deixando todo mundo passar Também Bora moço Tem que ser uma mulher mesmo É Mas atropelar a vela Ai ridículo Super pele Calorinha Nossa Eu não quero ver Ela parece desfiar Desfiar que ele tá esperando a vela Tá doce Lá em cima Puxa Ela tá olhando aqui Ela tá olhando aqui Ela tá olhando lá Não percebeu o que é desfio Você viu não? Acho que ela não viu não Adesivo no carro não Então ela percebeu? Lógico Ela vai saber que a gente tá Adesivo no carro aí Norte É um nordestino Oficial Que é o nordestino É aí o papai É um nordestino lá Aqui da zona leste Só tem eu aqui Nome e Guatemi Aí Nordestino Saiador Saiador Eita Pega Tamo chegando no voce ali Daqui já dá pra ver Que o negócio Tá bravo Tá bravo Com tanto de gente Eu até coloco a gasolina Pra depois eu entrar Mas eu vou entrar primeiro Porque se ver Depois o carro não tem nem vaga Tá lotado hein Tá lotado O povo deixou pra fazer Com pra tudo Hoje E eu tô sem Sem Doente Meio doente Hoje eu dei uma melhorada Eu resolvi fazer Vamos comprar o básico Porque a gente tá perto de viajar Nós não vamos comprar muita coisa Pra não estragar Então nós temos que comprar o básico Pra durar esse mês aí Que mês que vem Se Deus quiser Mês de julho Nós estamos Sentando lá Sentando lá Pernambuco Pegar na mão de Deus Pernambuco Se nós não for pra Pernambuco Nós é pra Minas Gerais Mas Ficar de pernas em casa Eu não vou ficar Olha a obra aí Família A obra da Rageb Tá aqui A parada aqui no Rossi Vou botar lá embaixo Mostrar o preço do arroz Vou mostrar o preço do arroz aí Que tem uma subida Algumas coisas que tem uma subida aí Tá bom? Estamos chegando no subterrâneo É, olha o subterrâneo também Tá vazio não Meu filho Olha um deles Aqui agora tem um Tudo da fila Parece que é a fila Tá lotado Eu gosto assim Eu gosto assim É mostradinho Tem uma vaga aqui? Tem não Nossa Vamos ficar Vou tomar as duas Vai, garim Vamos ver aqui Tá lotado Meu Rossi Tá lotado É gostar Eu gostaria Bem lotado mesmo Eu gosto Que tal Leite da banca Vai Lá dentro Eu volto com vocês Só pra vocês Terem a noção Aqui Como tá o mercado O mercado Cheio 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 Pessoal Não deu pra ganhar O mercado O mercado tá lotado Você vira aí O estacionamento Tudo cheio Mas o preço tá bom Família O preço do arroz Tá 30 reais No caminho Tem outras marcas Mais em conta Vai do gosto Da pessoa O macarrão Tá 4 reais Tá tudo bom O preço Tá um preço caro Igual o povo Tava pensando Mas O café Tá 14 reais Que eu pego Eu pego Do brasileiro Estaduó É Como é que eu falo O arroz É tudo preço É tudo preço Até 30 reais Tem até 35 mais caro Né 30 reais é o caminho E O açúcar Tá barato 3 reais 3,50 Depende da marca Que você pegar O açúcar Do tua carro O açúcar Tá tudo bom 4 reais O macarrão A partir de 4 reais O miojo A partir de 2 reais O miojo Que a pessoa Começa a gostar de comer Tá nono Tem editor de preço O molho Tá 100 reais Então tá bom O preço pessoal Vamos gravar No comentário Tá lotado Tá cheio 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 Não dá pra gravar Não pra mostrar pra vocês Não Mas tá lotado Mas Como fica em casa Vocês vão ver As comprasinhas Que a gente fez Vocês vão ver Pra dar melhor noção De quanto Que deu o valor Tá bom Aí Deixa eu virar Essa comprasinha Da gente Aqui Vamos chegar em casa Eu mostro pra vocês Direitinho E Mostro quanto é que deu Né Lorena Vou dar um salve aí Vixe Encarna e conversa Encarna e conversa Atenção do Rossi Aqui Olha o carro Não deixei nada na frente Ó Vou mostrar aqui Pra vocês O negócio Aqui é o Paulistano O pessoal vai jogar bola O campo aí Do Paulistano Deixa eu ver Se tá pra ver aqui melhor Olha lá O pessoal brincando O Paulistano Aqui na roça Olha lá O campão aí O pessoal arrimado Tem uma bolinha Brincar Deixa eu ver se tá Pra pegar mais aqui Olha lá A torcida É Aqui do Jardim Guadirminha Olha lá os caras O pessoal tá chegando O pessoal tá chegando Tudo agora ali É O solzinho A gente tava Põe uma bolinha É isso aí Chegar em casa Vou mostrar as compras Pra vocês Chegar em casa Vou mostrar as compras Pra vocês direitinho E mostrar quanto eu gastei Aqui no Rossi Tá muito lotado O mercado aqui Muito lotado Não deu pra mim gravar Não Nem arrumar A profissão Tá bom Chegar em casa Eu acho que com vocês Finalizando o vídeo Aqui ó Pra vocês Olha aí família Comprei em básica Que a gente fez Pra passar o mês Aqui mês que vem A gente vai viajar Pra gente não comprar Muita coisa Pra não Não sobrar Não ficar aí Se perder Que a gente vai viajar Mês que vem Olha Pegou dois óleos Porque aqui já tem Um óleo e meio ainda Dois óleos Essas compras A gente vai comprar Pra dois meses Pegamos um açúcar De cinco quilos Aqui ó Mais um arroz Max aqui ó Vai pegar do Camil Camil tá trinta e um reais Lá o Camil A gente vai pegar do Max O Max tá vinte e nove reais Pegamos três Ó Macarrão do cuprido lá Dona Benda Pegou três dele Três Maionese Tem quietinho pra ainda aí Pegou maionese Cremogento Pra fazer uma papinha né Extrato e tomate Pegou dois Estrato e tomate Dois estratos e tomate Aí tem três ainda Bolacha Coclinho ó Bolacha creme Cabe Sazon Sazon Champinho ó Manteiga quase de um quilo E aqui né Pegou ó Mostra aqui pra vocês Presunto Mortadela E mozzarela Também Dois cafés Só tomo desse aqui ó Vídeo tá forte Brasileiro É Mas a China não pode ficar sem café não Pegamos também aqui Famigão Quatro feijão Max Mas sempre pega do Caldo Nobre Só que lá tava meio escuro Ainda resolveu pegar do Branquinho aqui ó Preço bom família Tava seis reais Seis reais o Max Olha Peguei mais três açucas separadas Total oito quilos de açúcar O leite aí pra nós fazer ó Tem a vitamina B B2 B3 Bc Vitamina C Vitamina A Ver magnético Zinco Tem tudo aqui ó Cuscui Que não pode faltar da mesa do Nordestim Ó Quatro cuscui né Pegou Três Quatro cuscui Macarrão parafuso Ó Carro parafuso Não tinha da marca do Nordestim Que a gente sempre pegava Esse Nordestim Não tinha Aí pegamos o Paulista Aí ó Três macarrão Três macarrão Cumprinha básica Dá pra nós passar um mês E quinze dias mais ou menos Essa comprinha Só aí De noite é difícil Nós jantar Nós só como bestia A noite Raramente nós jantamos Isso aqui é a compra Só de coisa básica Produto de limpeza Ainda tem tudo Que a gente compra coisa Pra dois meses Né Então Ainda produto de limpeza Tem tudo O que faltar Nós pega por aqui mesmo Entendeu Depois tá bom No Mercado Roça E esse pão aqui É diretamente lá Feito lá No Mercado Roça Barato Barato Cinco reais Se não me engano Eu vou mostrar pra vocês Quanto que deu aqui Pra vocês verem Um montinho de coisa Tudo empilhado Pra vocês verem Um monte de coisa Deu Dá pra nós terminar No vídeo aí O mercado tava muito lotado Porque não deu pra gravar Eu não sabia No que ia arriscar Porque tem gente Que tava de mau humor lá Já tava brigando Lá no mercado Eu não quis gravar não Então é isso aí Fica com Deus E até os próximos vídeos E as próximas aventuras No Nordestino Sonhador Dá um tchau aí Lorena Tchau Beijo Isso aí Tchau Tchau Dá um tchau Dá um tchau aí Tchau Isso aí Tchau Canal Nordestino Sonhador Se inscreva já Muitos conteúdos Para maratonar De tudo um pouco Nordestino Sonhador A vida do Nordestino Em São Paulo Mostrando O dia a dia E o seu trabalho De tudo um pouco Nordestino Sonhador